Capítulos diferentes, são dois versículos diferentes, totalmente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Já tentaram me convencer com um livro, com um capítulo daquele livro e com um versículo. Pega o outro livro, o outro capítulo e o outro versículo, inclui os dois juntos e forma uma história completamente diferente, como eu já disse nos meus vídeos, se eu pego a minha história, a história da minha vizinha e ponho junto, ninguém vai entender. Quem que vai entender essa história? Se é uma história aqui e a outra aqui. Ou então você conte esta história, depois conta esta história. Aí daria pra entender e não por as duas histórias junto, aí ninguém vai conseguir entender duas histórias, dois sentidos. Ninguém vai conseguir entender, vai interpretar de uma forma tão diferente que não vai ter nada a ver uma coisa com a outra.